Um tornado atingiu o município de Zhongzhi, na cidade de Taingin, província de Liaoning, na tarde de quinta-feira, deixando 13 feridos e 60 famílias gravemente afetadas e trens de alta velocidade cancelados. Olá pessoal, eu sou a KelTube e vamos a mais um vídeo informativo aqui no canal. As imagens são impressionantes. Um grande tornado tomou conta de algumas cidades da China, deixando um rastro de devastação total. Várias províncias chinesas foram atingidas pelo tornado, que aconteceu nesta quinta-feira. Nenhuma vítima fatal foi relatada. De acordo com as autoridades, o tornado também atingiu a cidade de Xuangtai, derrubando telhados. E por estar em área rural, relativamente aberto, não houve registro de vítimas fatais. As autoridades locais correram para as áreas afetadas para fornecer medidas de socorro. Um internauta em Fuxim postou um pequeno vídeo mostrando um carro branco em movimento, sendo capotado pelo tornado, enquanto o motorista lutava para escapar. Especialistas disseram que o poder de sucção do fluxo de ar rotativo do tornado foi suficiente para suspender o veículo leve e lançá-lo pelo ar. É o segundo desastre natural a atingir as áreas nos últimos anos. Em 2019, um tornado que atingiu Caiuã deixou seis vítimas fatais e mais de 190 feridos. Realmente, são imagens assustadoras a força desse tornado, principalmente nas casas. E também aqui nessa imagem podemos ver o tornado dentro de um lago, fazendo muito estrago. Então, pessoal, essas são as informações sobre esse último tornado terrível que passou na China na última quinta-feira. Vou ficando por aqui, mas já peço o seu like no vídeo e também se inscreve aí no canal se você gosta do conteúdo aqui. Então se inscreve e ativa o sininho de todas as notificações. Lembrando que você pode colaborar com o canal, com o seu Valeu também, que é uma ferramenta de apoio financeiro para o canal e também se tornando membro do canal, você me ajuda aí financeiramente, porque o negócio não está fácil, né, gente? Toda ajuda é sempre bem-vinda. Então eu vou ficando por aqui, já te aguardo no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!